Salve o nosso pavilhão, salve o nosso bem-maior, vamos cantar. Simplesmente poesia, espanjando simpatia Vai expulsar o coração, minha paixão Espiritosamente, eu vi! É a voz e grande no meu mar Eu quero ouvir a voz de coração de cada um de vocês, que eu deixei? Simplesmente poesia Espanjando simpatia Vai expulsar o coração, minha paixão Espiritosamente, eu vou se dar no meu mar Eu queria muitos aplausos, o pavilhão da Cidade Aérea Salve o samba, salve o Carnaval Carioca, o Carnaval Calistano Salve todos os pavilhões E lá em São Paulo, tem muito carinho, muito orgulho, muita alegria em dizer, na moral, na moral É a Cidade Aérea O meu pavilhão 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 É o ato de dança O meu pavilhão O meu pavilhão Acesse o nosso site www.mesmerism.com www.mesmerism.com Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com